Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo de hoje eu vou trazer para você uma solução para quem quer investir e não sabe onde investir. É um comentário de uma inscrita aqui do nosso canal que ela falou Marcelo, qual o melhor lugar para investir R$1.000 hoje? Onde que eu devo colocar o meu dinheiro? Deixo na poupança? Coloco no Tesouro Direto? Marcelo, estou ouvindo muita gente falar em CDB. É uma boa eu pegar o meu dinheiro e colocar no CDB? Bom, nesse vídeo eu vou dizer para você quais são as melhores opções que você tem hoje e tirar a sua dúvida. A gente vai estar simulando em tempo real quanto que rende R$1.000 em cada um desses produtos. Só que eu vou um pouco além, né? Não vou falar Tesouro Direto, é uma coisa muito vaga. Nós temos o Tesouro Prefixado, Tesouro Selic, Tesouro IPCA. Eu vou te mostrar tudo nesse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Marcelo Segredo, coaching financeiro. Sou especializado em gestão de crise financeira, contratos bancários e também em investimentos. E toda terça-feira, às 18h20, tem live de investimento aqui no nosso canal com o Marcelo Moreta, que é um dos melhores especialistas de investimento desse país. Foi meu professor de investimento. E tem um curso que rola aqui no nosso canal também, de gestão financeira e investimento. Um curso completo, mais mentoria financeira. Para fazer esse curso, basta você se tornar membro diamante ou membro safira aqui do nosso canal. E você já tem acesso ao curso, mais as aulas de mentoria comigo e com o Marcelo Moreta. Ok? E para você que é novo aqui no canal também, vou pedir para você deixar o seu joinha nesse vídeo, se você achar ele interessante. Curta, compartilhe, deixe seu comentário e se inscreva aqui no canal, ativando o sininho, porque de segunda a sexta, às 18h20, eu estou ao vivo aqui no YouTube, para a gente aprender junto. Eu aprendo com você, você aprende comigo e juntos nós vamos crescer. Ok? Então vamos lá para o que interessa, queridos. Olha só. Então vamos lá. Estou aqui no site de uma corretora, não estou indicando corretora nenhuma. Só acho bacana aqui o simulador que ela oferece para a gente. Ok? Deixa eu tirar aqui os comentários. Então vamos lá. Olha só. Nessa corretora aqui, deixa eu ver o que eu consigo fazer. A minha foto vai acabar cobrindo aqui, mas isso aqui menos importa, não vai aparecer não. Olha só. Aqui eu coloquei R$1.000 no tesouro pré-fixado. O que é o tesouro pré-fixado? Aquele título do tesouro que você compra já com o juro pré-definido. Nesse título do tesouro aqui, se você colocar R$1.000 hoje e deixá-la por dois anos, 24 meses, você vai ter R$1.231. Na poupança, quanto que renderia? R$127,16. Está aqui em azul para você. E no tesouro pré-fixado, olha a diferença, R$231, ok? Então, R$127,16 na poupança e R$231,10 no tesouro pré-fixado. Aqui, olha só, eles estão trabalhando com uma taxa de tesouro pré-fixado nessa simulação de 13,08% ao ano, ok? Legal, né? Então vamos lá. Então, no tesouro pré-fixado, R$1.000 depois de dois anos rende R$1.231,10. Na poupança, seria R$1.127,16. E no tesouro selic? No tesouro selic rende um pouco mais, né? O que é o tesouro selic? É um título do tesouro que tem a taxa de juro pré-fixada mais a taxa selic. Então, aqui já vai render R$1.234,36. Um pouco mais que no tesouro pré-fixado. Olha aqui, aqui R$1.231, aqui R$1.234,36. E no tesouro IPCA, hein? Tesouro IPCA, o que é? O título do tesouro que tem o juro pré-fixado mais o IPCA, que é o indexador que mede a nossa inflação. É o índice de preço do consumidor amplo. Aqui vai render ainda um pouquinho a mais, R$1.250,48. Por quê? A inflação está alta. Quanto que vai render lá na poupança? R$1.127,16. Aqui R$1.250,48. E agora o queridinho, né? Todo mundo falando em CDB. Quanto que vai render no CDB? O CDB, R$1.000,00. Se você deixar lá por 24 meses, vai render perto aí de R$1.313,30. Ok? Então, dentro do que a gente viu aqui hoje, tesouro pré-fixado vai render R$1.231,00. Tesouro Selic R$1.234,00. Tesouro IPCA R$1.250,00. E no CDB R$1.313,30. Então, está aqui a dúvida para quem mandou para a gente, inscrito aqui do nosso canal. Marcelo, qual o melhor lugar para eu colocar meu dinheirinho hoje? Então, está aqui as opções que você tem hoje de renda fixa. São todos investimentos de renda fixa. O que é um investimento de renda fixa, Marcelo? Rendimento e renda fixa, não, né? Investimento e renda fixa. São investimentos onde você já sabe quanto praticamente você vai ganhar lá na frente. São investimentos que tem... O CDB tem a garantia pelo Fundo Garantidor, que é o FGC, de até R$250.000,00 por CPF. Ok? São investimentos que você não está exposto a risco, a variação. É renda fixa. Ok? Então, são investimentos aí que você não tem o risco de estar perdendo dinheiro. Agora, em todos eles você viu que eles rendem mais do que a poupança. Então, o meu conselho para você é que não deixe o seu dinheiro na poupança. Ó, só uma brincadeirinha rápida aqui para você ver, ó. Quanto mais tempo eu deixar, mais vai render o dinheiro. Olha só. Em 60 meses, R$1.000,00 se transforma em 2012. Isso no CDB. Vamos com o Tesouro IPCA aqui, ó. 24 meses, depois de 60 meses, ó. E em 360 meses... Olha só que interessante, hein? Você coloca R$1.000,00 hoje e esquece esse dinheiro lá no Tesouro IPCA. Ok? Você deixa lá por 360 meses, R$1.000,00. Você não precisa colocar mais nenhum real, mais nenhum centavo lá. Depois de 360 meses, R$1.000,00 vira R$42.000,00. No Tesouro Selic, depois de 360 meses, R$34.000,00. E no pré-fixado, depois de 360 meses, R$32.545,00. Espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Ah, outra coisa. Marcelo, como que eu invisto no Tesouro Direto? Abra a conta em qualquer corretora de investimento que você vai conseguir investir no Tesouro Direto. Espero que você tenha gostado do conteúdo desse vídeo. Passe essa informação adiante. Tem muita gente perdendo dinheiro na poupança, hein? A poupança não está pagando nem 7% ao ano ela está pagando rentabilidade. Sabe quanto está na inflação? 11% ao ano. Então, a cada mês que passa, você está ficando mais pobre, deixando o seu dinheiro ali na poupança. Coloque o seu dinheiro em investimentos que vão pagar acima da inflação sempre. Beijo no seu coração, fica com Deus e até mais! Tchau!